Palha do trebala Palha do trebala Caralho, gostosa Caralho, gostosa As falcareca que dá penha da cambalhota na piroca Ela bota as duas mãos no chão Fica de quatro e ela olha pra trás Ela bota as duas mãos no chão Fica de quatro e ela olha pra trás O que a gostosa não faz As falcareca faz Vai, seta na pica pita Vai, seta na pica pita Você só tá me querendo Porque eu tô de pistola Vai, seta na pica pita Vai, seta na pica pita Você só tá aquele que é lua é porque eu tô de pistola Você só tá aquele que é lua é porque eu tô de pistola Senta na bija dos meu nozinho Que tá de pistola que tá de gotela Senta na bícola, eu tô de pistola Senta na bija dos meu nozinho Cê atala a pícora, 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 cê at Paleto 3 bala Paleto 3 bala Caralho, gostosa Caralho, gostosa As falcareca que dá penha da cambalhota na piroca Ela bota as duas mãos no chão Fica de quatro e ela olha pra trás Ela bota as duas mãos no chão Fica de quatro e ela olha pra trás O que a gostosa não faz, as falcareca faz Vai ser canapte que vai ter Vai ser canapte que vai ter Você só tá me querendo porque eu tô de pistola Vai ser canapte que vai ter Vai ser canapte que vai ter Você só tá me querendo porque eu tô de pistola Você só tá me querendo porque eu tô de pistola Senta na pica dos minhas nozinhos Que tá de pistola, que tá de gaudela Senta na pica dos minhas nozinhos Que tá de pistola, que tá de gaudela Vale do trebala Vale do trebala Vale do trebala Vale do trebala Vem, vim, 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 vim Obrigado.